Uma reunião com prefeitos no Nordeste Mineiro reivindica do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, recuperação imediata de uma das rodovias da região. Trata-se da BR-367 entre Araçuaí e Itaubim. Ah, deixa eu chamar o Fantone Pesso, que o que eu tenho de amigo que roda nesse trecho e que tem reclamado sobre isso, Fantone. É, Nicometos, ontem aconteceu essa reunião entre os prefeitos do entorno de Araçuaí. Aí você tem Itaubim, aliás, começa lá de Almenara, lá de Salto da Divisa até Araçuaí. Então você vem lá, Salto da Divisa, Almenara, você vai por Itaubim até chegar, Itinga, até chegar em Araçuaí. Porque a BR-367 está em condições críticas de pavimentação. Nós já mostramos várias vezes aqui no Balão Geral essa situação. O DENIT sempre informa que está no aguardo do fim do período chuvoso para poder começar as obras de recuperação. E ontem nós colocamos, nós trouxemos a fala do diretor do DR, diretor-geral do DR, o Rodrigo Tavares, dizendo por que a BR-367 de Araçuaí até Diamantina está em ótimas condições. O piso foi totalmente recuperado. Então, asfalto bom, sinalização, por conta do investimento de 100 milhões de reais de parte do governo. O governo conseguiu essa verba para recuperar esse trecho que estava crítico. Mas ficou esse trecho, que é de Araçuaí, sentido ao sul da Bahia Norte do Espírito Santo, que ficou sem recuperação. Por quê? Porque é de responsabilidade, DENIT, o Rodrigo Tavares colocou isso muito bem ontem. Então, os prefeitos querem, por quê? As prefeituras estão tendo que fazer, cada uma fazer uma operação de tapa-buracos para poder dar condição de passagem dos veículos. Agora, você imagina, Nicomédias, quem tiver com estado grave de saúde, uma ambulância, uma unidade de resgate do SAMU, que precisar passar rapidamente na BR-367, totalmente esburacada, mais o trânsito de carretas que estão fazendo o transporte de minério na região e além, evidentemente, dos usuários, as pessoas que dependem. Nós estamos no período de férias, muitas pessoas estão em viagens, foram passar as festas de final de ano no sul da Bahia, nas cidades da região. E vem aí o carnaval, hein, Nicomédias? E vem aí o carnaval, em que o trânsito que vem, quem vem da área central do estado, lá de Brasília, tem que passar por Diamantina e usar a 367. Então, vamos esperar que o DENIT consiga, pelo menos até o carnaval, corrigir aí essa situação da 367, fazer um recapeamento, uma recuperação ou fazer uma situação analgésica. É o que os prefeitos pedem e esperam, Nicomédias? Então, a reunião é importante, né, porque mostra a força dos prefeitos que agora, um dia desses aí, em outubro, cada qual estava apoiando aí deputados, senadores, governadores, né? É, na eleição que teve em outubro. Então, acho que nada mais justo que mostrar essa força, que estão juntos e reivindicado aqueles que foram eleitos para cuidar da gente querida da nossa região, que possam dar esse retorno. E, claro, tratando direto com o órgão executivo, que é o DENIT, mais fácil será isso. É claro que o DENIT vai submeter isso, que é um órgão do governo federal, vai ver como é que está a situação de verba e priorizar isso. Porque não é só a rodovia, não é só o progresso. É evitar também o tanto de vida que se perde na rodovia. Essa que é a verdade. É. Inclusive, Fantônio, um monte de gente colocando, né, nessa operação, chamamos de operação tapa-buraco voluntária, os usuários da via, moradores, né, munícipes, colocando terra para onde tem estante de buraco, né, porque a pessoa não aguenta, né, e não é terra que é o correto, mas estão fazendo paliativo, como se estivesse dizendo para o Estado, né, o Estado que eu digo a instituição, né, o governo federal nessa competência e o governo estadual na área dele, dizendo assim, abre os olhos e vem fazer, senão a gente mesmo faz. É, só que não tem asfalto, né, só tem a terra. Obrigado, Fantônio Pesso!